Saudações guitarristas aos guitarristas e saudações musicais aos musicistas em geral Aqui é Henrik Mohr para mais um vídeo Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre equipamento Um tema bastante batido aí na internet, muita gente comenta sobre isso e eu também gostaria de dar minha opinião Então é assim, essa questão de equipamento, de bom, de equipamento ruim, eu acho uma coisa muito relativa Eu acho que é importante a gente pensar no que a gente precisa E daí sim começar a tirar as suas próprias conclusões do que será um equipamento bom ou ruim Por exemplo, eu tenho uma guitarra aqui, uma guitarra Fender Americana American Deluxe Que é essa aqui, que inclusive eu fiz um vídeo, o último vídeo foi falando sobre ela Naquela corrente, uma só guitarra E ela é uma guitarra deluxe, quer dizer, é um modelo mais considerado melhor do que o modelo standard E realmente é uma guitarra fantástica que eu gosto muito Há algum tempo atrás eu estava pensando em comprar uma guitarra para tocar mais country Esse tipo de coisa, né? Que eu estou interessado em aprender esse estilo, desenvolver mais esse estilo E tomando ainda uma vantagem por morar aqui nos Estados Unidos e ter muito cara bom nessa praia, né? Então eu resolvi comprar uma guitarra Telecaster Mas então, eu pensei, já que eu sei que a Deluxe, a Fender Deluxe é realmente uma série, assim, uma guitarra muito boa, né? Considerada melhor do que a standard É pra ela que eu vou, né? Eu vou comprar uma Telecaster Americana Deluxe Que agora estão chamando de Elite, né? Então eu fui realmente procurar essa guitarra e cheguei na loja lá O resultado foi que eu toquei a guitarra e não gostei do braço dela Porque realmente quando eu estava pensando numa Telecaster Eu estava pensando numa guitarra que tivesse um tipo de acabamento desse aqui, né? Que eu acho que não dá pra vocês perceberem Mas então, o braço dela tem uma... É bem escorregadiozinho, assim, bem fácil de deslizar E toca super... toca habilidade maravilhosa Então eu acabei achando nessa guitarra aqui que eu comprei Que é simplesmente uma Telecaster Americana Standard Então eu... o que que aconteceu? Apesar de saber que a Deluxe, o modelo Deluxe é um modelo acima da standard Eu acabei optando pela guitarra mais barata aqui Que foi a America Standard Porque a toca habilidade dela eu achei muito melhor para mim Eu estava buscando realmente isso Esse braço com esse tipo de acabamento Que fosse aquele meio... como se fosse molhadinho, assim Bem fácil, que desliza bastante Então é... então eu acabei optando por essa guitarra Então fica exatamente isso aí, né, pessoal? Eu queria fazer esse bate-papo pensando nisso Que o que é melhor... nem sempre, na verdade, é melhor Agora sim, vamos pensar no seguinte Que tem gente que fala o seguinte, ó Guitarra... o adesivo não importa, né? O que importa é realmente como a guitarra é feita Aí o cara pensa o seguinte Pô, então uma guitarra... vamos supor assim Vou dar um exemplo de uma marca qualquer, né? Vamos supor o Ibanez Aí o Ibanez lá tem o corpo de mogno A escala de maple e o... aliás, o braço de maple E a escala em rosewood Aí o cara vai e pega... Principalmente aí no Brasil, né? O cara vai e pega essas madeiras Mogno... é... Maple e rosewood Aí manda o Luthier fazer a guitarra E ele acha que a guitarra vai ser... vai ter o mesmo nível Daquela Ibanez Só porque ele pegou a mesma madeira Pessoal, vamos pensar o seguinte, ó Uma banana, por exemplo Ou qualquer outra fruta Ela... existe uma banana podre E uma banana boa Uma banana madura boa De qualidade Com a maçã é a mesma coisa Então... assim... não é por ser a mesma madeira Que a qualidade da guitarra Vai ser a mesma Tá? Existem essas empresas assim... top de linha Essas empresas super sérias em guitarra Que eles mandam equipes Pra... pra pesquisar E ir pra outros lugares do mundo Pra... pra escolher A mão As madeiras super selecionadas De alta qualidade Madeira envelhecida Madeira seca Madeira com alta qualidade Então, assim... Você não pode esperar que você... Só porque você achou um pedaço de mogno Na sua casa Que você vai pegar e fazer uma guitarra E só porque é mogno Vai soar como uma mogno de um Ibanez Ou sei lá... de uma PRS Ou de uma... Uma guitarra top de linha dessa Isso não acontece, né pessoal? Da mesma forma que existe uma banana boa E banana ruim Outra coisa também O pessoal fala muito em questão de preço Não, porque isso é... Esse preço aí tá muito caro Porque eu jamais daria nessa guitarra Veja só Eu acho que existem as duas... Os dois lados aí da moeda, né? Vamos ver Quando se tem uma guitarra Por exemplo, que... O cara faz... Existe uma empresa pequena E uma empresa maior, né? Então essa empresa pequena Ela vai... Vamos supor Ela vai mandar essa empresa maior Fazer a guitarra Certo? Só que vai colocar o adesivo Da empresa pequena Deu pra entender? Então ele vai colocar um preço Aí o cara fala Tá vendo? Essa guitarra é a mesma coisa Vamos supor Da Gibson Só que é a Gibson que faz Mas o cara bota o adesivo Da outra guitarra Então é besteira comprar uma Gibson Isso é uma situação Agora, será que existe O contrário também é verdade? Ou não? Vamos pensar aí, né? Vocês acham, por exemplo Que... Mais uma vez Jogando aleatoriamente O nome de um carro aí, né? Vocês acham que um Gol Por exemplo Volkswagen aí do Brasil O carro Gol aí do Brasil Eles vão mandar Uma Ferrari Fazer um carro Uma Ferrari E colocar a carcaça De um Gol E vender como Gol Por um preço de um Gol Isso não vai acontecer, né? Uma Ferrari É uma Ferrari Em todo canto Então é assim Eu penso que é o seguinte O preço Você pode... Quer dizer Você pode fazer algo ruim Parecer bom Mas você jamais vai fazer algo bom Ser ruim Deu para perceber a diferença aí? Então assim Uma Ferrari É uma Ferrari Em todo canto Você não vai encontrar Uma Ferrari Com a carcaça de Gol Sendo vendida Pelo preço de um Gol Com a lataria de um Gol Ou sei lá Como é que... É o acabamento dele, né? Mas assim Deu para entender, né? Então eu acho que tem Assim O que eu gostaria De fazer desse vídeo Para justamente Compartilhar a minha opinião Em relação a isso, né? Instrumento bom Tem um diferencial Certo? Os caras não vão Ter uma equipe Para ir comprar As coisas selecionadas Na Índia Aí no Brasil Em todos esses lugares Só porque É um mogno Qualquer mogno Eles vão porque São nesses lugares Que existem as melhores madeiras As melhores madeiras Para Proporcionar O melhor instrumento Ressonância E tudo mais É claro que eu não sou Um expert no assunto Assim Estou falando baseado No que eu acho Fiquem à vontade aí Para vocês Escreverem aí Embaixo Seus comentários Se vocês concordam Discordam Ou acrescentar Algo mais Em relação a isso Mas eu acho que é isso Vamos pensar agora Outro detalhe Imagina que você É um Cara que vende Madeiras aí No Brasil, tá? Então você tem As madeiras De diversas Qualidades Você vai vender Essa madeira Para um brasileiro Que vai lhe pagar Por exemplo 100 reais Nessa madeira Ou você vai vender Essa melhor madeira Para um americano Que vai chegar aí E pagar 200 dólares Na madeira Isso é questão De lógica também Pessoal Basicamente É a lei da oferta E procura Quase, né? Assim, você O cara que vende O empresário O cara que está Vendendo o produto Ele sempre vai querer Mais lucro Então Ele não vai vender A melhor madeira Para um cara Aí do Brasil Ao invés de vender Essa mesma madeira Alguém pagando Em dólar Por exemplo Isso é questão De lógica Não estou indo Contra nenhum Luthier no Brasil Nem nada Admiro bastante O trabalho deles E acho bem legal Tem uma guitarra Uma guitarra Feita com Luthier Mas Lei de mercado É lei de mercado Basicamente Como aquela história Que você está Num navio Você tem Bastante Sei lá Vamos supor Manga Num navio Mangas, né? E se você está Passando por uma ilha Se você vai parar Naquela ilha Para vender as mangas Antes de você chegar No seu local Se a população De lá É pequena E você tem Muitas mangas O que é que o cara Vai fazer? O cara vai até jogar No mar Para ter Menos quantidade Para que esse preço Seja mais elevado Para que realmente Ele tenha maior lucro Isso é lei de oferta E procura Não tem como Negar isso aí Então por que Com instrumento Com madeira Com matéria-prima Seria diferente Não existe isso, né? Então existe um diferencial sim Guitarra normalmente A mais cara É a melhor Não tem para onde Tá bom? Essa é a minha opinião Gostaria que vocês Ficassem à vontade Para comentar E deixando aí O meu grande abraço Para todos vocês Valeu Henrique Moor